Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, vim correndo aqui trazer uma rapidinha pra vocês e esclarecer algumas dúvidas aí com respeito a alguns vídeos que a gente tem colocado aí no ar, tá? A gente explicou aí com respeito ao cruzamento de informações onde vai ter vários fatores que pode levar a pessoa a ter a suspensão do seu benefício. Uma delas é o emprego aí, formar um emprego de carteira assinada. Mas muita gente comentou até então, então volto aqui pra tá dando esse esclarecimento, muita gente falou, Silvas, mas o ministro disse que quem trabalha pode receber o Auxílio Brasil, só que ele não disse quais são as regras pra que isso seja acontecido. A mesma promessa que ele falou do empréstimo consignado no começo da quinzena de setembro, como também ele falou das antecipações que será até dezembro, a gente não teve antecipação do Auxílio Brasil, então o que acreditar em uma pessoa dessa? Ele simplesmente fala que você vai poder trabalhar sem problema algum e vai continuar recebendo o seu Auxílio Brasil. Só que ele não diz quais são as regras e é isso que a gente vai falar aqui agora, tá? Então, provavelmente, quem trabalha de carteira assinada que não se adequa a um desses perfis aqui que a gente vai citar alguns, ainda tem muito mais, até porque são uma nova lei aí de mais de dez páginas de papel, tá? Então, eles fazem de uma maneira onde você fica perdido, preso. Se você não for pego de um jeito, você vai ser pego de outro e vai ter a suspensão. Muita gente vai falar assim, mas eu trabalho de carteira assinada até hoje e continuo recebendo. Beleza, isso é uma menoria, mas uma maioria vai entrar nessa malha fina aí e vai também perder o seu benefício e vou explicar por quê. Bom, quem trabalha de carteira assinada, se for no CRAS, provavelmente não vai ter a renda per capita e não vai ter direito. Por quê? Pela quantidade de pessoas que tem dentro de sua casa. Então, para você ter um salário mínimo e ter aí o benefício do Auxílio Brasil, em média, isso aqui não é uma exatidão. Então, depois vocês fazem os cálculos, como eu estou trazendo esse vídeo rápido. Então, olha só, você vai ter que ter no mínimo dentro de sua casa aí, se tiver criança, aproximadamente 5 ou 6 pessoas, uma média. 5 ou 6 pessoas para poder receber o Auxílio Brasil com o salário mínimo. Quem não tem filho, quem mora sozinho e recebe um salário mínimo, não vai ter direito, porque a renda per capita não vai dar. Bom, agora vamos lá. Você já recebeu o Auxílio Brasil e agora você está percebendo aí que começou a trabalhar. Você entrou na empresa, começou a trabalhar tudo direitinho. Mesma coisa, vai entrar em regra de emancipação, onde vai ter uma base de 500 e fração. Eu não me recordo muito bem agora, mas depois eu posso deixar aqui na descrição. 500 e um pouquinho. Então, aí dentro dessa residência vai ter que ter duas pessoas pelos cálculos. Então, duas pessoas. Então, você recebe mais um pouquinho de um salário mínimo e dá para colocar três pessoas. Outra coisa também, com respeito à quantidade de pessoas dentro de casa. E isso também entra como renda per capita para quem entrou agora na empresa. E existe um prazo. Você só pode ficar recebendo o Auxílio Brasil durante dois anos quando está ainda com a carteira assinada. E é tudo de forma automática. Você passou dois anos e um dia é cancelado o seu benefício ou bloqueado. Você vai sofrer um bloqueio, vai ficar lá para depois voltar. Caso dentro desse prazo você fique desempregado, volta tudo ao normal como era antes. Mas existe, não é tão simples assim, você trabalhar e receber. Claro que, como eu expliquei no começo do vídeo, vai ter muita gente que vai falar Silvas, eu estou até hoje, eu tenho 10 anos aí com o Auxílio Brasil. Eu tenho 5 anos e trabalho de carteira assinada. Mas vai ter um pente finíssimo. Onde esse cruzamento de informação vai com a carteira digital. A carteira de trabalho digital. Onde todas as suas informações vai chocar com o Ministério da Cidadania. E aí vai perceber que você trabalha. E se você não se adequar a um desses perfis, você perde. Então, uma fala vaga. Uma fala bem curta. Onde ele fala, quem trabalha não perde o benefício do Auxílio Brasil. Aí todo mundo vai acreditar. Vai começar a assinar suas carteiras. Claro que é melhor do que está recebendo o Auxílio Brasil. Eu acredito, na minha opinião. Sincera opinião, é melhor assinar carteira. Porque você vai ter ali o seu NSS pago. Você vai ter um FGTS. Você vai ter sua garantia. Mas, muita gente acha que é simples. Simplesmente vai assinar carteira. E vai lá. E vai conseguir receber o Auxílio Brasil. Não é tão simples assim. Não é da forma que ele fala. Que ele desenha. Foi a mesma maneira que ele falou sobre o empréstimo consignado. Começa de setembro. Consignado. Todo mundo já pode fazer. E não é isso que a gente tem visto. Então, entra em regra de emancipação. As pessoas que já eram cadastradas no Auxílio Brasil. E começam a trabalhar. E aí, durante dois anos. Vai ter esse valor do benefício do Auxílio Brasil. Também lembrando. Que tem que ter as regras. Para se adequar. Não é simplesmente só. Está trabalhando. E já recebe. Certo? Então, quem tem carteira assinada. E vai fazer o pedido agora. Também é a mesma maneira. Tem que entrar na regra. E aí, que o Ministério da Cidadania exige. E pela análise. Pela renda per capita. De cada cidadão. Tá? Então, fica aí essa super dica para vocês. Infelizmente. Muita gente. Achou que não era dessa maneira. Que era de outra maneira. Agora fica sabendo. Então, um forte abraço. Deus abençoe. E valeu.